Todos os doces que eu trouxe da Europa! Eu passei 45 dias na Europa e trouxe algumas guloseimas pra me acabar aqui no Brasil. Bora lá? Bora comigo? Vem comigo! Na verdade, eu queria trazer a Europa inteira, porque eu ficava alucinada em todas as lojas de doces que eu ia. Só que a minha mala não me permitia, então eu trouxe só algumas coisinhas. E é lógico que eu, como uma amante de Fini, ia trazer bala Fini. Lá a gente não encontra tantas balas Finis, mas eu encontrei essa aqui na Itália. Essas três aqui, Nutella, Ferrero Rocher. Gente, essa barra de Ferrero Rocher aqui no Brasil é caríssima. E lá eu paguei tipo 2 euros. Tem noção? Kinder Bueno, desse jeitinho, uma delícia. Ai, esses biscoitinhos de Nutella é bom demais, gente. Hum, Kinder Bueno. Ai! Ó, tem os Milkas. Eu não sei quantos Milkas eu comi por lá, gente. Eu trouxe alguns. Lindity. Ai, os biscoitinhos Milka, gente. Maravilhoso. Já experimentei todos. Esse é muito bom, é viciante. Esse é muito gostoso. Brownie de Milka. E ó, Pringles. Eu perdi as contas de quantas Pringles eu comi. Porque tipo, era 1,75 euros, gente. Claro que se a gente converter, né? O euro hoje tá a 6 reais. Claro que a gente se converter dá uma diferença. Mas lá é muito barato pra ele. Gente, imagina você pagar 99 centos no chocolate. E se você converter dá 6 reais. 6 reais essa barra. Se você for comprar aqui no Brasil, você vai pagar caríssimo. Para tudo. Olha só, gente. Eu tô louca pra me acabar com essas gloseimas. Agora já comenta aqui. Já comenta aqui. Ai, peraí que tem uma aqui, ó. Lindity. Gente, essa marca é muito famosa no Brasil e é caríssimo, tá? É super caro aqui. Já comenta aqui. Qual que você quer da minha mesa? Você prefere as balas? Você prefere Ferreira Rocher, Kinder Bueno, Nutella, Milka, Lindity? Qual que você prefere? Comenta aqui. Porque eu, eu vou me acabar. Se você gostou, comenta aí, vai.